Esta é Ruth Wilson como Senhora Cúlter em Fronteiras do Universo, atuando ao lado do marionetista Brian Fisher como seu demon, o macaco dourado. Fisher tem o complexo e difícil trabalho de andar, falar e até mesmo respirar em sincronia com Wilson. Para a série, a produtora Bad Wolf utilizou o talento de marionetistas e artistas de efeitos visuais para criar mais de 2 mil cenas, assim como 50 criaturas diferentes. Neste vídeo vamos entender por que fazer todo esse esforço com bonecos, apenas para eventualmente renderizar o animal em computação gráfica, e também porque artistas de efeitos visuais precisam lutar um contra o outro. Embora os animais pareçam incrivelmente reais, o único animal no cenário pertence a Carlo Boreal, e é representado por uma cobra de verdade. Este é Hansel Dodgson, ele é supervisor sênior de efeitos visuais da Framestore. Primeiro ele teve que escolher o elenco, observando os diferentes animais que representariam as almas humanas externas, os demons. Ele trabalhou com a empresa de pré e pós-visualização Painting Practice para olhar as imagens de referência animal e trouxe especialistas em animais para aconselhar sobre o gênero das criaturas e sua pelagem e coloração corretas. Em seguida, a equipe de efeitos visuais fez um teste de animação no software de equipamento facial, com cães farejando e macacos pulando para testar o movimento facial. Eles perceberam que o diálogo envolvia também o corpo dos animais, e não apenas a boca e as expressões faciais. William Todd Jones, uma lenda do mundo dos fantoches, criou bonecos e fantoches para interagir com os atores. E é aqui que Brian volta à cena. Para as cenas com a câmera fechada, alguns dos bonecos eram apenas cabeças, enquanto bonecos com corpos e esguios eram usados para animais quadrúpedes ou bípedes. Para simular o peso dos demons, a equipe fazia almofadas peludas cinzentas, chamadas de bugs. Elas tinham o peso e a forma correta, para parecer que os atores estavam segurando os animais. E eles tinham um bom motivo para se preocupar com este processo tão trabalhoso. Outra vantagem do uso de bonecos foi o passe de fantoches. Como nesta cena com o Brian. A cena é marcada com os bonecos para que a equipe e os atores saibam onde o demon estaria. O diálogo ou o som dos animais é feito através dos fantoches, para que os atores possam ensaiar a cena. Brian fazia ruídos como latidos, estalos ou até mesmo de respiração. Assim, a atriz podia ficar mais em sintonia com sua coestrela. Eles filmam a cena uma vez com o boneco, e depois com apenas algo demarcando a linha dos olhos ou sem nada. Os atores se acostumam tanto a ter o fantoche ali, que eles conseguem atuar com o espaço vazio. Assim, o diretor pode usar a cena com o boneco se a atuação for melhor, já que a equipe de efeitos visuais consegue remover o boneco durante a edição. E isso acontecia com frequência. Bom, essa situação é aceitável com um animal pequeno como um macaco, mas a equipe teve que pensar em soluções para cenas com animais como um urso polar. E não era só por esse motivo que os bonecos eram tão importantes. Eles também ajudavam na ação quando os atores precisavam ser jogados pela cena, ou deslocados fisicamente. Havia o urso golpeador, que passava por cima de dublês e empurrava atores no chão, como nesta cena com Harry Milling. Havia também um equipamento de equitação para a atriz Daphne que se sentar, uma espécie de mochila para que ela ficasse em cima dos ombros de alguém. E um boneco de quatro patas de fibra de vidro, que simulava a altura de um urso polar. Mas a equipe também teve que ir além destas elaboradas ferramentas de fantoches. Para capturar o movimento dos ursos, incluindo as lutas, a equipe de efeitos visuais usou seus próprios corpos e lutaram entre si. Eles se filmaram usando referências de artes marciais mistas, pois os ursos lutam de um modo semelhante aos humanos. Em seguida, a Pentium Pactis construiu todo o palácio dos ursos em um simulador de jogos, e a equipe filmou a luta nesse simulador. Para rastrear em tempo real o set de filmagem, eles usaram uma ferramenta específica, que é um novo recurso de software de rastreamento. O recurso potencializa a realidade aumentada e o rastreamento em tempo real, com o sensor de câmera em cima da câmera principal. Assim, os ursos apareciam em tempo real nos visores dos operadores de câmera. Depois começava o cuidadoso processo de gerar as imagens dos ursos e demons no computador. Foram necessários simplesmente 700 dias para fazer o urso polar Iorek e sua armadura. Surpreendentemente, a equipe não achou que os ursos foram os animais mais difíceis de criar. As aves, como o demon do Dr. Carne, eram algumas das mais complicadas. O ponto onde as asas se juntam e se interligam, também é complicado de criar em 3D. Computadores têm dificuldade de processá-los coexistindo em um espaço semelhante. Por isso, a equipe teve que simular pozos e decolagens com bonecos nos braços dos atores, para que eles tivessem uma melhor referência visual na hora de criar a cena no computador. Há mais de 50 bonecos e imagens geradas no computador no produto final, mas a quantidade de demons foi limitada. Os grandes momentos dos personagens permaneceram, mas ter muitos animais de fundo foi considerado uma distração. Assim, o que você vê na série é o essencial, que foi montado através de um processo cuidadoso entre vários departamentos.